Bom, gente, hoje nós vamos mostrar pra vocês roupas que combinam entre si, que vocês podem comprar assim, tipo um conjunto e fazer várias combinações, tá? Vou começar com esse vestido, que é lindo, olha só que bonito o movimento dele, é uma malha bem gostosa, bem forte, que vocês podem amarrar atrás e também pode fazer uma amarração aqui na frente, ele fica super elegante. Esse vestido nós temos em verde também. Outra roupa linda, essa aqui, olha que bonita, esse aqui pode fazer conjunto com a saia, que fica tipo um vestido, olha que lindo. E essas blusas aqui, vocês podem usar com essa saia aqui, olha que lindo que fica, tá? E também, pra uns dias mais frios, porque nosso inverno tá uma coisa louca, vocês podem colocar esse casaco de suete, olha que graça. Então, todas as peças, elas vão combinar entre si, vocês podem fazer vários conjuntos, olha aqui que lindo. Aqui vocês podem botar uma calça também marrom, vai ficar lindo, preta também fica super bonito. Esse casaquinho aqui vai entrar em outras combinações que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, continuando, eu posso me perder aqui, porque tá assim, olha que bonito, esse conjunto aqui, são peças super separadas, essa blusinha aqui é de suede, e a saia, olha que linda, com pontas, gente, que é super tendência agora, no verão também vai ser assim. Essa saia, vocês podem usar fazer um conjunto aqui, fica com a blusa. E aqui, que eu amo esses tons sur tons, olha que elegante, se vocês colocarem esse mesmo casaco. Olha aqui que lindo. A Carmen depois vai confirmar comigo que essas essas combinações de cores aqui são maravilhosas. Agora eu vou mostrar pra vocês esse vestido, que também é bem pra essa época, com esse tempo nosso, que tá mais quente, um dia frio, olha que amor. Vocês podem colocar com esse casaco, que também é suede, olha aqui que graça. Ele tem um capuz, e esse casaco tem um comprimento ótimo, pra vocês usarem com calça, com tudo, fica bem elegante. E também, esse mesmo vestido, vocês podem usar com esse casaquinho aqui, olha aqui que graça. Que é uma coisa bem mais leve, e que também vai naquelas outras peças que eu mostrei pra vocês, que ele é mais leve do que o primeiro casaco, tá? E agora, gente, esse abriguinho, que não é um abrigo bem bonito, ele é de um plush, olha que cor maravilhosa. A gente botou com essa blusa, que é tecido na frente e malha atrás, que eu achei linda essa combinação de cores. Olha o que é o charme disso aqui. Fica lindo, né? Outra coisa que fica lindo, pra quem que eu gosto de fazer essas misturas, olha esse blazer decorino branco. Tu imagina isso aqui, olha o que é de chique que fica isso. E em cima daquelas saias, daquelas outras roupas também, fica super bonito. Isso aqui sai um pouquinho do óbvio, mas é maravilhoso. Agora, da mesma família, gente, essa blusinha aqui, ó, que vocês podem jogar, com aquelas peças que eu mostrei aqui, olha aqui que lindo. Com esse mesmo casaco aqui, olha aqui que maravilhoso. Então, vocês viram que tudo tá casando, né? É só fazer uma composição que fica bem bacana. E esse vestido, que é da mesma família das blusas, que também fica lindo com aquele casaco, com esse casaco aqui. Olha aqui que maravilhoso. Isso aqui, com um dia mais frio, tu põe uma bota longa, uma bota curta, põe uma manta, fica um charme. E olha aqui que lindo. Isso aqui é muito bonito. E esse blazer, que eu acho assim, ó, é o que tem que ter no roupeiro, porque tu vai com tudo, tanto agora como depois. Esse blazer é de um corinho ecológico, macio, maravilhoso. E o branco vai no inverno chiquérrimo e no verão também. Aguardamos vocês pelas redes sociais. É só entrar em contato e a gente leva as coisas até vocês.